. . . . . . . . Sabe o que tu pode fazer também? Tu bota o marco de coisa no meu celular pra essa área aqui, entendeu? Aí tu procura o carro do teu interesse, liga né, fala, pergunta se é dinheiro É porque vocês estão num bairro coreano, depois estão só aí puxando É porque a gente está num bairro coreano, mas o povo está aqui mesmo, como é a aparência? Louro dos olhos azuis, olhos verdes, grandes, são todos grandão, mais dois metros altos, parece um coelho É porque ele está num bairro coreano, só tem mais coelho Passando daqui, vocês podem olhar já pelo chão, já podem aparecer alguns canguruzinhos amortes Olha aí A cidade já está aumentando, estamos em 100, viu, o limite da velocidade Pois é, eu percebi já, estava indo aí Chega a 110, vai saindo Eu vou dar umas três e aí já dá pra lá Levanto o pessoal Já tem a neve É, os brasileiros que querem ver a neve, né É muito bonito lá, viu, muito bonito mesmo Agora tem que ir todo equipado Porque se não sofre o frio Mas... Mas quem tem uma Ferrari não se importa em pagar multa não É, mas aqui não... Aqui tem ponto na carteira também ou não? Tem Tem sim Se tu parar teu carro no estacionamento proibido, não tem ponto não Mas se tu for pego no limite de velocidade, tem É Paga por mês ou por dezenas Se teu carro furar o pneu eles vêm trocar Se teu carro der o pego teu direito a um rebote Não é que nem pagar seguro no Brasil, não é isso? É, mas aqui é 20 dólares 30 dólares por... Não sei se é por mês, né É bem pouquinho, agora todo mundo paga Aí tem sim Entra mais lá na frente? Tem lá na loja de conveniência Pra receber teu cartão de crédito Mas pra apontar gasolina Não tem não, tem não, né Como aqui não tem assalto Brasileiro é espalhado por todo canto, né Não tem aqui um reto do Brasileiro não Não tem É lá onde eu moro lá É a população mais brasileira do que a australiana A primeira praia que a gente foi também de Bondai Aquela praia que a gente foi também de Bondai Aqui no primeiro dia Também é mais brasileiro do que os outros Se eu tiver aqui, se eu tiver aqui dirigindo aqui meu carro aqui e a Mariana estiver aqui do lado e ela não botar o cinto, quem leva a rambuta não é eu não, quem leva é ela E é? Não botou essa E tá certo Eu tô com meu cinto nela que tá saindo Um minuto pra vocês Se eu chegasse aí e dissesse Não, zoológico eu ia fechar Ah, de maria Tinha que pegar uma estrada aí pra ver um casulinho Já vai E aí Obrigado.